Partes da Cidade de Fora Sinto o peito congelar A prata é pra compensar O lado de fora que queima O sangue que corre e teima Meu pai não ganhou na cena E correu igual o Senna E eu fui tão fora da curva Tentando entender a Eva Se olho no espelho ele nega Se olho pra dentro ele cega Se corro vou tremer as pernas Se vou morrer o que me resta Se olho no espelho ele enxerga Se olho pra dentro é abrigo Se corro não temo perigo Se vou morrer jovem eu sigo Se vou morrer jovem como um rockstar Vou viver a vida de um trapstar Daqui já não tenho mais o que levar Mas minha história eu sei que vão lembrar Se vou morrer jovem como um rockstar Vou viver a vida de um trapstar Daqui já não tenho mais o que levar Mas minha história eu sei que vão Eu sinto escorrer nos dedos O tempo que esconde meus medos Eu temo me perder tão cedo Eu sinto tudo por inteiro Eu sinto muito o tempo inteiro Aqui vou tudo que eu enterro E a vida toda eu me entrego Pra algo que eu nunca vejo Juro entendo seu desejo E é por isso que eu almejo Sair da ponta do prédio Cantar pra salvar seu beijo Lembro desde os dezesseis Pensa nisso toda vez Aos vinte e três só faltavam quatro Aos vinte e quatro só me faltam três 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 E o tempo que eu fui Aos vinte e quatro só me faltam três